Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinopo do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 Seu canal de caminhonete do Youtube Manutenção total Nas brutas do nosso Brasil varonil É isso aí E agora vamos começar mais um vídeo de sabadão Você que é novo no canal E se chegou até esse vídeo através do título Que é troca do óleo do caminhonete do Hilux 2018 Saiba que hoje é dia de fazermos De respondermos As melhores perguntas Comentários E opiniões da semana Aqui no BDA 4x4 Beleza? Então agora a gente vai mostrar Uma revisão brutalzinha É uma brutalzinha Quase brutalzinha Pesadinha ali naquela Hilux 2018 E posteriormente a troca do óleo do câmbio Vamos tentar fazer uma troca detalhada Um serviço detalhado Um vídeo, aliás Detalhado O serviço tem que ser detalhado O vídeo às vezes que fica faltando alguma coisa Vamos lá Vamos pro carro Bora pro carro O que é isso que eles querem ver, né? Eles querem ver a caminhonete Vocês gostam de mim Mas vocês querem ver a caminhonete Muito bem, moçada Hilux 2018 Como eu falei pra vocês Um ano que eu considero também magnífico Certo? Eu olho aquela Hilux 2018 ali Olha a garbosa Então garbosa Aqui E falo assim, moçada Olha só Essa caminhonete É a ancestral daquela ali Vim 18 anos depois Olha que evolução São em 18 anos 18 anos é um tempo, né moçada? 18 anos é um tempo, moçada Muito bem Aqui A gente vai fazer a troca Das coifas Certo, moçada? Fazer a troca de coifas De almocinética Tá vendo esse melado de graxa aqui? É da coifa Jogou essa coifa aí e grudou Certo? Muito bem Vamos fazer Vamos trocar buchas de bandeja Já tá removida as buchas Certo? Muito bem E vamos trocar também E a estrela do serviço O óleo do câmbio automático, moçada Olha como tá esse óleo aí Esse é o óleo que tá dentro do carro, ó Dentro da caminhonete Olha que óleo queimado E o cheiro, moçada, do óleo O cheiro queimado E aqui é o óleo novo Que a gente mostrou pro cliente, ó Entendeu a diferença? Aí ele falou Meu Deus do céu, troca pra mim aí Aí o cliente acabou de comprar essa caminhonete Certo? É que é uma revisão pós-compra E aqui, moçada, ó Já meteu quatro BF nela Olha aqui, beleza, moçada Quatro BF novos Quatro pneus BF novos, moçada Netão, que medida que é esse pneu? Vamos ver aqui, moçada A medida dele é 265, 65, 18, moçada Beleza? Então é o 265, 65, 18 O cliente já meteu quatro BF ao nela Pra ficar incrivelmente top É bonito, né, moçada Esse BF Ai, cara, é isso aqui O outro vai fazer o quê? O da data de fabricação do pneu, moçada Já falei isso em outros vídeos Aqui, ó Trigésima quinta semana de 2020 Esse número da frente Se refere ao número da semana E esse de trás ao ano Como eu falo pra vocês a diferença, ó Esse PK21 Você vê que é uma É uma impressão da própria forma do pneu Tá vendo como é que é perfeito? Esse aqui É como um selo Como uma marca de boi É uma marca quente, aquecida Por isso que ela tem essa rebarba, tá vendo? Porque isso tem que mudar toda semana A forma não Mas a validade sim Então essas numerações Do Pneu não Olha quem tá ali tomando café Olha lá Ô Timas, olha quem tá tomando café ali Olha lá Diogo Micheletti Manda um alô pra galera aí, Diogão Vídeo de sabadão Vídeo de sabadão, Diogão E aí galera do BDA Tudo bem com vocês aqui, ó Experimentando o melhor café da cidade Não tem, não adianta não Não é experimentando não Agora degustando mesmo, né? Degustando Na verdade eu tomo, toda vez que eu venho aqui Eu tomo uma garrafa Só eu Mas podíamos ficar tirando onda o Diogão Moçada Eu vou falar Ele trouxe aqui um fardo de café Deixou aí, ó Falou faz aí Vamos fazer café Diogão Agarrou na orelha, moçada Então é isso aí Moçada Vídeo de sabadão Vocês estão vendo Diogo Micheletti aí Com nós aí Conosco aí Certo Muito bem Vamos daqui a pouco começar A Vamos começar A troca do óleo do câmbio Quando começar essa troca do óleo do câmbio A gente volta a falar Beleza, moçada? Então é isso aí Moçada do BDA O seu canal de caminhonetes Classe A Vou tentar fazer um vídeo detalhado Pra trocar o óleo do câmbio Por isso eu vou me focar Na troca do óleo do câmbio Beleza? Que eu prometi pra vocês Vamos ver se nessa caminhonete vai dar pra fazer Bem detalhado O vídeo E daqui a pouco Beleza, moçada? É isso aí O óleo que a gente usa Pra quem sempre me pergunta Esse óleo aqui, ó Repsol R-Matic 6 É o Dexon 6 da Repsol Beleza? Esse óleo vamos usar aí Na troca do Dessa caminhonete aí Como dessa E como de todas as outras também Beleza? Então bora lá Toyota Hilux 2018 Moçada Fazendo a troca do óleo do câmbio automático Já fez alguns serviços De suspensão Como mostrei A bucha de bandeja já tá pronto Espelho Coifa E vamos começar aqui Com óleo do câmbio, moçada Vamos tentar fazer um serviço detalhado hoje, moçada Dá uma olhada aqui Primeiro passo Como sempre Soltar o óleo no cárter Olha o milionário soltando óleo ali E olha como que o óleo tá queimado, moçada É como eu sempre comento com vocês, moçada Vocês não tem a noção Do odor desse óleo Mas só de soltar ali Ele bater aqui no coletor Olha como tá preto Só de bater aqui Já sei aquele cheiro de óleo queimado Sabe aquele 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 cheiro de óleo Plástico queimado Plástico queimado Plástico queimado Bem queimado mesmo Só que é normal, né Isso aí é normal Netão a quilometragem, Netão Não tá aqui da OS, moçada Qual quilometragem dele, Gênero? 90 e poucos mil É, moçada Na faixa de 90 mil Entre 90 e 100 mil reais Eu vou ver pra vocês certinho E vou informar Tranquilo? 90 mil reais 90 mil quilômetros Aí, moçada Vocês tão vendo? Vamos tirar o óleo agora Certo? Depois de tirar o óleo Tirar o cárter Então daqui a pouco a gente volta Vai montar o filtro Trocar a junta E vou mostrar em detalhes A troca Primeira coisa É fazer o dreno do óleo Queimado, moçada Fica aí pingando Até daqui a pouquinho Beleza? Então bora lá então Fazer um serviço Top Gun Tchau 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 é impressionante esse aqui é o nível moçada esse é o nível que é o nível com carro funcionando com carro funcionando temperatura de trabalho você tem que tirar o bujãozinho tem baixo aqui para ver o nível ficou aqui no nível aqui ó saiu um fio de azeite aqui tá no nível Beleza o pena esse é o tubo do nível almoçada olha aqui essa parte gosta sem fazer avaliação moçada mais uma Hilux trocando óleo do câmbio automático com 18 com 95 mil vou ver se a quilometragem na faixa de 90 100 mil quilômetros Beleza moçada então tá aí aqui o milionário moçada já tá tirando o filtro certo protocolo águia moçada tirando o filtro fora olha aí e vai trocar o filtro beleza e já conhece o protocolo águia moçada esse aqui eu vou fazer em detalhes voçada dessa maneira que você troca o óleo do câmbio automático da Hilux 2018 moçada e essa 2018 aqui tem uma caminhonete eu considero boa moçada bem acertada e aí moçada que ainda tem o etiqueta da fábrica ó 37 140 0k 19 162 tá de cabeça para baixo né dando a divisão de cardanes ó 9 do 2 de 2018 cada um feito mesmo ano que a caminhonete ó vamos tirar o filtro fora e vou tirar o filtro fora e também dentro do filtro também fica óleo moçada olha aí olha aí moçada quantidade de óleo que sai a presa no filtro tá vendo e é bastante óleo e você tá vendo ó então moçada é por isso que é importantíssimo fazer essa remoção do cárter trocar o filtro trocar junto enfim fazer um serviço top-gun mesmo sabe serviço top-gun ó moçada olha aí o protocolo águia milionário o capitão Hilux ele lixando ali o alojamento da junta certo tirando toda impureza todo vestígio de junta velha silicone tudo tá vendo ó ele vai lixando tirando tudo que tiver ali que possa comprometer a vedação do cárter câmbio automático que é um serviço sério moçada não é brinquedo entendeu não adianta você câmbio câmbio automático tem que respeitar ele passada que é serviço de cabo a margem tem que ser o capitão Hilux e agora mostraram o segredo da águia esse é o nosso segredo que agora tudo tá te sabendo ó passando desengraxante tá vendo ó olha olha o desengraxante como é que ele funciona moçada ó ele borrifou ali ó e ele já vai secando você tá vendo ó ele é bem etéreo olha lá secou ó ó ele já vai secando tá vendo ó como é que ele vai ele vai passando e vai secando moçada ó como é que fica sequinho ó vai mais olha lá moçada ó ó ele secando aqui ó ele secando aqui ó vou secar aqui ó bem aqui assim ó ó lá tá vendo ele secando aí ó ó então moçada o spray desengraxante é spray spray limpa contato ele também é desengraxante aí ele vai desengraxando vai limpando e vai secando vai tirando a sujeira com a estopa limpa agora sim ó o milionário vai montar o filtro do câmbio automático da Hilux 18 moçada que esse filtro aqui bem é diferente da Hilux até 2015 ele era de lata o da Hilux 18 é de preto e um filtro plástico moçada tá vendo aí ó e olha que beleza olha aí vocês estão vendo esse é o filtro da Hilux 18 que o milionário lá vai colocando o anelzinho e tocando o horing ali moçada sempre um milionário sua habilidade milionário você vê que aqui os movimentos dele não são precisos né ele não fica na decisão se mexe se não mexe ou aonde mexe ele sabe o que fazer aí moçada é aquele olhar compenetrado aquele e fez a barba onde moçada ele deu também na barba ontem ele falou que não foi assim que medo de dar um tamanho da barba hein olha ele ele tá passando ó ele queimado a barba né virginário começou um filho ficar branco ele passou no óleo queimado sabe ou sabe como eu falei no mês do vídeo eu não falei vou falar agora esse vídeo aqui vai ser de sabadão beleza então daqui a pouco pergunte ao mecânico netão aí moçada do bda essa aqui é a junta do câmbio automático ó gasquete oi pan 35 168 71 010 made in japan nada de medo em China China you go over to China 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 só meio de de água beleza moçada a junta essa aqui vai ser colocada ali na caminhonete do nosso cliente moçada beleza moçada no BDA protocolo EA de troca de óleo de câmbio automático Hilux 2018 moçada beleza é isso aí dois mil anos depois Toyota Hilux troca do óleo de câmbio moçada mais uma vez não consegui fazer um detalhe detalhado lançada não consegui me perdoe me perdoe o vídeo não deu porque moçada chegou cliente aqui chegou o pessoal do motor da L200 chegou um cliente para levar a caminhonete para levar em casa chegou outro cliente para ver um barulho de roda chegou mais um outro cliente para sentar uma conta moçada não deu não deu aí eu melhorar não pode parar aí estamos aqui já fez o diário também já fizemos milionário já tem feito tudo a nossa moça levanta peraí deixa eu só mostrar um detalhe para eles milionário levanta por favor aí o pessoal sempre pergunta qual mangueira soltar deixa eu mostrar qual que é vou descrever o serviço moçada que aí vocês vão saber já tá trocado óleo e acertar o nível moçada vocês viram o primeiro passo como sempre é o cárter lavado junta trocada filtro trocado certo beleza tá aqui o óleo e aqui o milionário ó olha olha aqui a mangueira que ele trocou uma sala para ele ver se eu mostrar onde tá o cadê olha aí mostrar para o dedo aí essa é que solta ou seja na Hilux 2018 moçada é a mangueira do lado direito tá vendo é a mangueira o canto da direito que sai do lado direito radiador tem que ser do radiador qual que é a regra a regra é o óleo que sai do radiador porque eu não radiador tá passou por ele e já chegou aqui na na chegou aqui na no retorno beleza é essa mangueira que solta aí você soltou aqui o sistema todo vem certo ele vem entra aqui no radiador ó vem de lá do câmbio entra aqui resfrio no no radiador de óleo do câmbio e já tá voltando para o câmbio a partir daqui ele tá alimentando o câmbio então aqui é o último estágio antes da volta para o câmbio agora você solta nesse ponto você troca totalmente beleza inclusive do conversor de torque das mangueiras da bomba de tudo naquele ponto ali solta troca óleo do sistema por completo beleza você me pergunte o óleo tá no conversor de torque quando a gente dá partida a gente tá abastecendo óleo novo inicia diário coloca óleo novo da partida sai óleo queimado ali óleo velho você vai empurrando e vai saindo ali vai empurrando e vai virar ali isso até o óleo do como se eu toque sai ali sai totalmente beleza é por isso que quando eu tirar mostra ali tá novinho olho combinado passada mais uma vez não deu fazer um vídeo completo mas beleza hoje é o seguinte já que é vídeo de sabadão vamos fazer de surtidão então vamos aí moçada a a x-terra aqui do ciclo já tá aqui é em fase de acabamento beleza mas tem o vídeo dela mais detalhado aqui tá garbosa esperando a vez dela pessoal tá tudo ocupado tá aqui o muso moçada fazendo a troca do óleo do câmbio automático desse desse corola aí falei muso o bom do músico ele explica serviço né moçada falei muso aqui tirando o óleo que ele tá no tomate no filtro aqui mas calma aí música esse carro também tem vídeo né tem beleza vamos falar do vídeo já já aqui moçada um voyage de cliente nosso ó o que aconteceu moçada desmontamos anteriormente que você esqueceu a porta aberta moçada choveu e aí tiramos o carpete lá vamos lá vamos com amaciante para tirar o cheiro nem o mau cheiro de dentro não tá secando o capé de lá fora o carro tá aqui esperando beleza aqui uma Hilux fazendo revisão brutal mas tem mostra a folga a folga aí festeca roda aí moçada olha a folga que tá aqui olha aí E aí ó articulação é uma folga na roda e está aqui o menino chinês moçada lá babá blá 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 menino chinês falei mãe chinês e aí moçada a sx a Mitsubishi a sx fazendo troca de amortecedores beleza moçada vamos trocar amortecedor dela e o menino chinês já tá desmontando ele tá colocando tiraná tirando mas olha aí amortecedor tirado fora fazer a troca bieleta também fazer uma fazer a troca suspensão aqui beleza moçada do carro BDA aqui dois motores ela 200 esporte e s10 ambas terão seus vídeos exclusivos e voltando a falar da raios 18 tá lá o milionário agora moçada acertando o nível vamos lá olha aqui moçada ele tá tá funcionando né a lá ele coloca em todas as posições tá vendo o mister Hilux lá coloca em todas as as posições e faz isso até que corrige todo o sistema todo o nível beleza moçada a moçada vídeo de sabadão curtidão vamos ver o seguinte vamos chegou aqui uma peça moçada e chegou uma peça moçada moçada do BDA olha que chegou aqui para nós não sabe uma peça sabe que que é isso aqui moçada sabe o que que é sabe o que que é olha aqui e as velas aquecedoras da garbosa vídeo de sabadão tem que ser surtidão então tá aqui moçada é que a vela vela aquecedora essa vela que auxilia na partida moçada comprei quatro vela MGK tá vendo olha só que beleza moçada Nagoya Japão o trem bom tipo exportação hein olha aí moçada e nós estamos aqui ó o vela aquecedora importado por MGK do Brasil beleza e então moçada vela aquecedora da Hilux da minha garbosa vou trocar agora pedir tudo em GK beleza excelente qualidade moçada essa vela aqui ela serve para auxiliar na partida frio tranquilo uma que saiu da embalagem moçada quatro vela vai uma para cada cilindro tá uma para cada cilindro beleza vídeo de sabadão tem que ser surtidão essa peça que chegou hoje moçada chegou hoje beleza então já vou mostrar para vocês aqui um vídeo da garbosa do sabadão combinado é isso aí moçada essa caminhonete aí que tá fazendo a troca de óleo de câmbio fez um serviço de suspensão ali busto de bandeja trocou espelho beleza moçada ainda não foi dessa vez moçada brincadeira e moçada ainda não foi dessa vez que a gente conseguiu fazer um vídeo passo a passo para trocar o óleo de câmbio da ralhoux de que vou gravar a gente não vou fechar a oficina cara vou ficar aqui dentro fazer um vídeo e fechado a oficina porque já é a terceira tentativa moçada ó tá ficando o barulho funcionando o motor funcionando o que significa o que tá esquentando a gente conferir o nível colocou em todas as posições e esquentou para você conferir o nível beleza é isso aí o vídeo de sabadão tem que ser surtidão aí moçada Mitsubishi ASX ô Dimas ASX é boa fala aí Dimas é ô Dimas e ASX você gosta de ASX ou não o Dimas falou que não é Mitsubishi ele é tritonzeiro moçada e agora olha aí carrão em carrão é incrivelmente vermelha tá fazendo troca dos amortecedores e de buchas bieletas e lá vamos trocar moçada óleo do câmbio automático dela certo mas primeiro tem que achar o filtro se não achar a gente não troca hoje beleza aí se vamos ver ainda se vai conseguir achar o filtro moçada acho que já comentei em outros vídeos tá vendo o amortecedor aqui tá vendo que quebrou o batente ó aqui é o guarda-pó certo esse é o guarda-pó do amortecedor aqui é o batente aqui em cima coxinha tá vendo o batente quebrado pois então quando quebra o batente moçada é sinal que o amortecedor tá fraco geralmente o batente só quebra quando o amortecedor perde ação aí tem que trocar beleza aí vai ser trocado a bilheta já tá novo no lugar bucha do estabilizador nova certo daqui as peças que foram as peças velhas então enquanto a gente decide se vai trocar o óleo do câmbio a gente achar o filtro a enquanto decidir se a gente vai fazer essa parte de suspensão beleza então vamos lá moçada do BDA vídeo de sabadão tem que ser surtidão e olha a tabela de aplicação da e da Mitsubishi Motors que hoje nesse ano aqui é era no Brax certo vamos lá aplicação motor flex motor flex ou gasolina 10w30 e o conturbo 5w30 motor diesel 10w30 transmissão automática ATF SP3 e aqui embaixo consultar concessionária estabelecer aplicação não adiantou muito né moçada o diferencial moçada olha aí moçada diferencial ó ó tá vendo GL5 ó GL5 e GL5 tá vendo e o câmbio manual consultar concessionária mas com certeza GL4 tá essa é uma regra moçada Beleza Netão qual quilometragem Netão quilometragem 118 mil quilômetros rodados combinado então esse é moçada Mitsubishi ASX Qual que é o ano Netão ano dela moçada 2015 2015 ano 2015 beleza moçada fazendo revisão na suspensão troca de amortecedores vídeo de sabadão tendo a Mitsubishi aí beleza moçada do PDA depois trocou-olho do câmbio a Hilux ficou preta moçada olha aí eu tô brincando aqui outro serviço aí moçada mais uma Hilux fazendo revisão como é que a gente vai fazer a revisão como é que eu faço vídeo outra marca se o nosso carro chefe Hilux beleza olha aqui aqui trocou olha agora essa aqui você não olha que caminhonete olha essa frente é isso eu vou eu aqui eu vou aqui de lado moçada o pneu bf novinho olha só como a caminhonete fica top moçada que você deu bem olha aí e olha aí moçada show de bola né show de bola e aí ele falou as duas olha aí as duas a preta e a prata não sabe tudo olha aí moçada que é isso show né pode ficar mais longe aqui aí moçada agora vou ver se cabe uma foto aqui que eu consigo tirar uma foto das duas aqui moçada vamos lá ver aqui ó vou tirar uma foto tem lá lá e é tão passada a Hilux prata tá aqui que fez a revisão agora tô com óleo suspensão bucha óleo do óleo do câmbio vamos conferir a vamos conferir a quilometragem aqui tá aí moçada na verdade moçada 99.417 ou seja 100 mil eles vão de 100 mil foi feito nela eu tava na dúvida eles vão de 100.000 moçada 100.000 quilômetros moçada é muita top essa caminhonete e vamos ver aqui o ano dela moçada certinho ano de fabricação olá moçada fabricação 18 tá vendo 18 então moçada essa frente aqui e também saiu alguns essa frente também saiu alguns anos 18 né porque agora tem aquela frente hexagonal o pessoal tem alguns que está lá aquela frente da azul rei sim né essa é sair com os quatro frisos né esses quatro frisos top nossa show de bola né show o divas fica que você tá falando tirando onde vai falar a verdade é a tal da Hilux é coisa de cinema né né não divas muito bem moçada eu tava comentando da frente essa frente aqui eu achei que em 2018 tinha mudado mas não no começo do ano já saindo a sair dessa frente dois oito em diante que mudou aquela outra frente uma foto dela e essa frente aí eu tenho essa frente aí ó com essa grade hexagonal pois é também começou em 2018 deve ser do segundo semestre em diante beleza moçada então é isso aí a Hilux está pronta a revisão como eu comentei com vocês moçada infelizmente ainda não deu para fazer um vídeo detalhado da troca do câmbio desse modelo mas faremos moçada faremos nem que um dia a gente tem que fechar o portão mas final de ano moçada muitas pessoas vieram falar comigo muitas o dono da o rapaz da l200 tá fazendo motor o rapaz da sx vermelha um cliente antigo a muito antigo veio trazer um carro ver um barulho enfim eu fui entender essas pessoas e acabei estando aqui beleza mas é isso aí moçada do bda bicada no like que é vídeo de sabadão daqui a pouco pergunte ao mecânico netão interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã domingo de manhã teremos mais um vídeo do novo na série três garbosa 300 mkm a revisão de 300 mil da garbosa com a revisão do diferencial traseiro moçada marca na agenda aí amanhã domingo de manhã e na terça-feira uma super live especial com o nonato alinhador às 20 horas de Brasília não perca dia 15 do 12 de 2020 live terça-feira live com o nonato alinhador às 20 horas de Brasília aqui do PDA 4x4 e a Toyota Hilux preta moçada ontem ela ia lá para fazer a troca de óleo de câmbio e a preta aqui fazendo revisão aí moçada da preta é fazendo troca de óleo né E aí eu falei para o cliente ó estourou um pneu estourou um pneu estourou um amortecedor aí falou não pode trocar já e já está ali ó o Mister Hilux Capitão Hilux moçada agarrado na orelha olha aí moçada tá no amorcedor e da da Hilux beleza Hilux nova e ali moçada tá Hilux prata moçada olha que beleza Hilux prata aqui que fez a revisão moçada moçada ainda não foi dessa vez você ainda não foi dessa vez que a gente a gente conseguiu conseguiu é fazer um vídeo tutorial detalhado certinho bonitinho trocando óleo do câmbio da Hilux modelo 2016 em diante sabe tubarão aqui né não foi dessa vez não vai faltar oportunidade beleza não vai passar do atendimento estão aqui eu preciso falar aí o e o dono do carro também que a tem uma caminhonete ou seja no tempo não coincidiu ainda ainda não deu mas vai ter mas vai ter beleza mas de qualquer forma o protocolo é sempre mesmo como nada vocês viram aí acompanhar alguns alguns trechos desse serviço mas ficou bom beleza então tá aqui moçada após o nosso nossa revisão caminhonete e pronto a Hilux 18 moçada que beleza né eu preciso de uma mão amigo aqui deixa eu ver quem vai aqui dar uma partida aqui da partida aqui meu filho milionário por favor e vamos escutar melodia né vocês sempre falam é tão mostra melodia então vamos lá melodia moçada vou falar nisso essa aqui é a primeira partida do dia dessa caminhonete beleza é a primeira partida do dia cara vamos ver como é que é que é a primeira partida de um Hilux 18 moçada vamos lá vamos lá e olha aí eu vou te ligar é muita melodia é muita melodia né então essa aí moçada e agora de sabadão foi bem surtidão tvs-x corolla temos um giro da oficina Honda Civic vocês são da cifra saber Honda Civic tudo isso vamos lá agora começar o vídeo mais vai esperar da semana será que a sua pergunta vai estar nele e isso faça a pergunta nos comentários e ela pode ser escolhida para ir para o vídeo de sábado não beleza então isso agora vamos começar agora as perguntas e respostas do BDA 4x4 pergunte ao mecânico Netão aí moçada do BDA mais um sabadão é sinal que vamos ter pergunte ao mecânico Netão é isso aí moçada não se esqueçam ó terça-feira que vende a 15 do 12 15 de dezembro 2020 live super live com o Nonato Alinhador vamos falar de uma vez por todas sobre essa tal de cambagem moçada por que que tem tanta discussão tanto tabu tanta polêmica ninguém ninguém se posiciona a favor aliás existe os posicionamentos antagônicos uns contra outros a favor da cifra de cambagem mas não existe um consenso muito bem moçada vamos ver tudo isso aí na terça-feira na super live com o Nonato Alinhador beleza moçada do BDA é isso aí e para começarmos já com aquele gai o gai o alemão nunca tinha visto muito boa ideia do comercial Netão só não entendi o highlook que marca é essa por favor responda no desafio do sabadão abraço do alemão da triton e da dona Dani tá vendo aí moçada os tritonzeiro fica provocando fica querendo saber das coisas aí ela falou aí que marca é essa sabe por que que a Nissan cutucou o highlook sabe por quê porque você só joga pedra em árvore que dá fruto você não joga pedra em árvore seca aí a Nissan pegou aí cutucou a highlook beleza levou isso aí o Frederico moçada no perfil Ana Fred Netão era original essa cruzeta ou durou os 229 quilômetros aquele abraço Frederico não era original mais não uma cruzeta roda em média 80 mil 100 mil se bem que eu vi algumas caminhonetes aqui que duraram a vida toda quase mas essa não é mais original não tá que tinha se trocado não lembra a marca que era não me lembro agora não vi a marca que era mas não era original não beleza naquele vídeo moçada do highlook vibrando na baixa você daí moçada aquele vídeo fiquei com a raiva de mim mesmo na hora quase que eu me dei um esmurro porque eu saí no caminhonete podia ter mostrado a vibração fez ver o sintoma mas enfim não deu não lembrei beleza mas o vídeo ficou top né o Antônio Ferreira Netão sobre sistema de estepe por baixo da caçamba você não acha que as montadoras já poderiam ter desenvolvido alguma coisa mais prática quem sabe algum tipo de gaveta com deslizamento para baixo ou para traseira pois Antônio Ferreira ainda não inventaram cara porque que não faz uma gaveta como essa custo de fabricação uma gaveta como essa aí tem que ter várias mecanismos tem que ter um mecanismo tipo de um capu talvez imagino que tem que abaixar e sair né eu voltar e subir novamente mudar e algumas coisas não mudam né como eu já até comentei no vídeo por mais moderno que seja um carro o tal do parafuso de roda continua o mesmo nunca mudar o parafuso de roda do carro é sempre highlook 2021 200 cavalos tá lá os parafusos de roda igualzinho esse sistema de parafuso de roda sempre igual né até na Fórmula 1 tudo bem que é uma porca rápida no meio mas o o jeitão da madeira é o mesmo então tô no vermelho infelizmente não arrumaram ainda cara Charles Cristo Oi boa noite qual quilometragem correndo de trocar o óleo do câmbio ou Charles segundo o nosso ilustríssimo Silvio Fração da da Repsol qualquer óleo do câmbio tanto manual quanto automático 50 mil quilômetros está de ótimo tamanho essa quilometragem o óleo vai vai permanecer é com a toda a sua viscosidade com tudo seu aditivo com tudo então 50 mil beleza pode trocar vai com Deus bordo como bonitur uma noitão com quantos que vão ver revisar os rolamentos das rosas da minha Rai Lux parabéns pelo trabalho o companheiro isolamento os da Raios 2005 2015 são blindados você vai não se não vai revisar eles eles não tem manutenção eles têm troca deu problema trocou um com revisa da modelo garboso que é até 2004 todas até 24 as caminhonetes né que SW4 de 96 diante também é o mesmo rolamento mesmo sistema blindado você até acho que eu troquei pouquíssimos rolamentos de cidade para a dianteira em pensa no momento que dura mas sabe é é assim aí as modelo garboso sim com 20 mil quilômetros quando tá na Toyota era o protocolo da Toyota de 2020 em 20 mil quilômetros em que achar os cubos dianteiros beleza os cubos que desmontam que é só o do modelo garboso repito da 2005 2000 em diante 2005 em diante é só rolamento blindado e os traseiros que são banhados no óleo do diferencial também quando eles roncar ou folgar é hora de trocar beleza o Edson Mariano Boa tarde então gostaria que você detalhe mais essa diálise para a gente que é leigo ainda não consegui entender direito valeu obrigado e saudações fala Edson o sistema hidráulico todo sistema hidráulico freio direção radiador câmbio automático a troca protocolar quando tem um sistema com bomba e tudo é dessa forma você abastece na no local de alimentação e solta lá no retorno que todo sistema hidráulico tem um retorno tudo torce vai ter um retorno porque a pressão hidráulica vai o óleo faz a pressão hidráulica mas ele tem se ele foi ficar parado aí trava não tem que ir e voltar o único sistema hidráulico que não tem um retorno é o fluido de freio só que o que faz ele retornar é que ele volta para trás o fluido de freio ele quando você pisa ele volta para trás né até porque a pressão dele é uma pressão de que não pode é o sistema de freio diferente que quando você pisa no freio você não pode ter nenhum tipo de retorno mesmo que você tem que pressionar o negócio até parar o carro agora um sistema hidráulico que usa o auxílio hidráulico de líquidos no caso fluidos para funcionar aí sim tem teu retorno que é o caso do câmbio automático quando você abastece o óleo no local de entrada do óleo novo esse óleo percorre entra pelo filtro percorre o circuito vai lá no radiador lá na frente lá no radiador de óleo tem um retorno que ele volta para o câmbio quando ele está naquele retorno ali ele já passou por todo o circuito do câmbio bomba de óleo compressor de torque pacote disco tudo ali naquele local ali no retorno ali você tá saindo óleo ali andou por todo o câmbio sai tudo ali e aí tá trocado entendeu então essa diálise é a gente a gente é acostumado a falar hemodiálise né porque emo vem de hemoglobina vem do sangue por isso que é hemodiálise nesse caso que é só diálise ou seria óleo diálise vamos dizer assim porque é feito com óleo lubrificante ou fluido de câmbio automático enfim de qualquer forma é você tem que fazer o óleo percorrer o circuito dele e sair no retorno porque na hora em que você está fazendo ele percorrer o circuito você está tirando toda a sujeira do circuito inclusive do conversor de torque que as pessoas têm me pergunta não é tão não troca óleo com o seu de torque claro que troca sim troca porque alguns de torque o sistema notificação dele é o mesmo do câmbio automático ou seja e vai passar pelo que eu vai passar para o conselho de torque óleo novo com vocês sempre acompanha a gente a gente mostra 100% saindo limpo beleza entendeu alguma coisa é basicamente isso e o próprio bomba do câmbio ela joga o óleo joga o óleo para fora lá no retorno combinado o Fabrício Miranda Netão você andou quantos quilômetros essa coisa desse jeito o Fabrício moçada ele até me falou pelo zap essa pergunta mas como achei uma pergunta interessante vou responder para vocês moçada eu não sei exatamente quantos quilômetros eu andei com essa coisa desse jeito mas eu sei o máximo que eu andei porque que eu sei o máximo que eu andei que eu troco óleo de 55 mil quilômetros e da troca anterior de 295 mil não estava furada a coifa portanto ela rodou no máximo cinco mil quilômetros no máximo mas pode ter furado a dois mil quilômetros atrás então eu falei para ele essa coifa andou no máximo cinco mil ele tá com a coifa furada e vai levar um amigo dele lá para trocar e vai andar uns mil quilômetros eu realmente não sei quanto andou a garbosa mas no máximo cinco mil beleza que naquele vídeo eu mostrei para vocês né coifa furada e algumas outras coisas que tinha que fazer na garbosa beleza Gustavo Rosa boa noite desculpa a pergunta mas Fajero 2.5 ou 2.8 ela realmente ferve teria alguma dica sobre teria alguma dica teria alguma dica seria meu primeiro dígio e 4x4 valeu obrigado Gustavo Rosa até respondendo meu perfil pessoal ali né ferve e muito Gustavo vou mostrar esse não compra cara com o primeiro carro diesel da Mitsubishi você tem que comprar triton triton você pode comprar tranquilo agora o motor 4d56 não compra que será dor de cabeça beleza então pode ferve mesmo é verdade ah tem kit gelo para estar lá tem o reservatório de expansão aumento radiador coloca mais água faz isso faz aquilo cara por que que você vai comprar um carro problemático isso tudo são paliativos para resolver um problema clônico do motor não compre se poupe dessas desagrados beleza eu mostrei aí o Dimas uma pessoa lá comprou uma poupageiro desse motor 4d56 na primeira viagem para família o motor estourou o transtorno quer comprar carros para Mitsubishi Triton eu aconselho com o primeiro carro Hilux primeiro carro diesel compre Hilux pode comprar você não vai ter problema o Hélio filho vou aí na Águia 4x4 em Sinop tomar um café e apertar com parafuso de roda dianteira Hélio filho chega aí cara será você será muito bem-vindo você vai tomar aquele café a Nílde vai fazer um café especial para você né Nílde aí viu a Nílde tá aí ó a gente vai fazer o café e nós não vamos só apertar o parafuso eu vou colocar seu carro no elevador vai levantar engraxar com graxa azul e apertar grampo passar baba de águia dá um salento para você traz aí beleza tudo na faixa né Nílde viu aí já Dilson Chaves Netão esse câmbio que não deveria ser um recalque a Tota poderia fazer pois não deixa de ser uma peça defeituosa aquele abraço mostrar do Jardim tá falando daquele cano da Hilux Flex sábado passado inclusive que eu mostrei que tem que ser tem que ser trocado preventivamente se você comprar um Hilux Flex excelente caminhonete eu falo como ex-proprietário de uma Netão se trocou eu não troquei que a minha veio cano de ferro já tá a minha já era cano de ferro ela é 1415 era a última que saiu e aí na na Flex tem esse cano eu procuro esse vídeo pela capa que vocês identificam os vídeos e realmente quando você comprar tem que ser trocado naquele cliente ali que fez a revisão pós compra eu fui lá ver por cano de plástico quando eu tirei quebrou no mexer ali quebrou se ele tava na iminência de quebrar ele quebra joga água do radiador para para fora e queima junto do cabeçote portanto esse cano tem que ser trocado concordo com já Nilson concordo com Ana Fred com Frederico concordo com outros inscritos que falaram a mesma coisa a toda deveria fazer um recado não fez não sei por que o motivo mas de qualquer forma proprietário de Relux Flex comprou um Relux Flex pós compra cheque esse cano Beleza e troca Ah não é que ele falou que tá não tá bom não não tá bom não tá bom vai quebrar e aí fica muito mais cara você tem que fazer o motor ou tem que tocar junto do cabeçote e trocar o cano ainda então vai seguinte troca só o cano Beleza que você não tem que tocar no cabeçote o Jânio Henkemeyer Onning sala de espera Netão a melhor sala de que espera de uma mecânica como a BDA 4x4 é ficar olhando essa equipe sensacional trabalhando e com direito aos barulhos do Muso aí ó os barulhos do Muso moçada o pessoal falou assim até você tá muito encarnado com o barulho da moçada que às vezes tem os barulhos que abafam minha voz aí vocês não vão entender mas o mundo tá fazendo barulho ali agora moçada lá ele ele vai começar a bater ali agora tô vendo ele daqui vai fazer barulho muito e ela aí beleza Jânio bom demais não geralmente os clientes gostam de ficar em volta da caminhonete e eu aprendi com o proprietário da 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 consultora Toyota que eu trabalhava que ele falou assim ó que é o seguinte se o dono do carro ter ficado do lado da caminhonete coloca lá uma cadeira para ele leva água café e tereré para ele deixe ele olhando serviço aqui é a mesma política quer ficar olhando à vontade pode trazer o banco e cê tá do lado não tem problema nenhum aí a sala de espera é para as esposas os filhos entendeu os acompanhantes entendeu Jânio mas também valeu cara muito bom muito bom Jefferson Ferreira Netão o modelo garboso tem que se carbonizar sempre não Jefferson é quase que a vida toda a garbosa por 300 mil não tinha nenhuma de carbonização quase só uma formacinha ali porque porque não tem sistema de EGR viram o flat snag passando aqui é isso aí vocês viram aquele mate na porta ali olha aí ele mesmo fazendo barulho o muso E aí o meu saber não fica sem fazer barulho ele quer aparecer no vídeo mas eu não vou afirmar agora o celular que o celular tá no pedestal eu não vou tirar né olha o que tem que passar agora de novo ele aí você sabe E aí você vê aí você deve só então o modelo garboso não precisa tá não precisa o que carboniza muito é todas as caminhonetes a maioria 2005 e diante a prova atualmente que a única que tem de é sistema aí que carboniza bastante Beleza mas o modelo garboso é difícil mas é claro uma revisão como é 301 mil a gente e aí olha o muso olha o muso aí esse é o muso aí trocando reparo da pista lembra do Marco Antônio aquele aquele escrito nosso trouxe caminhonetes que fazer um serviço tá fazendo a revisão de 10 mil daquele tem serviço nosso tá hoje aí João Roberto Marco dan boa tarde picos limpos funcionamento do motor perfeito econômico na estrada mas voltando fumaça preta e aceleração de outra passagem o que está o que estará o que estará esse acúmulo fluir né motor carbonizado 3.0 com 250 mil quilômetros Roberto o que está certo fumaça preta eu tenho quase certeza que a organização cara com a de certeza o correto é fazer a descarbonização que é o que você vê no nosso vídeo tem bastante descarbonização Beleza manda fazer a descarbonização do seu caminhonete de forma preventiva você vai ver o quanto que vai estar carbonizado aquelas pico humano no colado no motor Beleza Marcelo Félix boa tarde para quem não tem também é essencial assistir para saber como comprar passando roupa assistindo saúde sucesso sempre aí botar um homem de ouro passando roupa ajudou na rádio patroa bom eu nem sei se ele é casado mas quer né então moçada aqui no BDA nosso canal focado em manutenção de caminhonete falando disso vocês querem o BDA gasolina eu tenho dois vídeos que eu tá gravado um de Corolla e um de Civic vocês querem assistir o Corolla é revisão e o Civic tocando o olho do câmbio automático e é diferente do filtro do Civic vocês querem conhecer como é o filtro do Civic ou não põe BDA gasolina não vou pôr acho que eu vou pôr sim né o pessoal gosta mas enfim exatamente moçada eu tento o BDA 4x4 é um canal para vocês aprenderem o que é caminhonete como comprar como usar como dar manutenção e não ser enganado pelos ervas dessa vida nossa que existe aí beleza beleza Marcelo valeu cara Marcos Boa noite galera do BDA então qual o lado de eu soltar a mangueira para fazer a diálise ou pode ser de qualquer lado não tem lado certo eu não posso falar para você qual é o lado que a Hilux muda o lado você tem ideia é assim vou te ensinar a pescar não vou te dar o peixe você olha a mangueira mais fria essa é aquilo que deve ser solta porque é mais fria porque ela que já passou pelo radiador de óleo né então o seu motor tá frio aí você solta a mangueira que estiver saindo do radiador você soltou a mangueira deu partida se quando você soltou a mangueira o óleo seu da mangueira o óleo seu da mangueira tá errado se encaixa novamente e tira do outro lado o óleo tem que sair do radiador que aí já passou pelo radiador de óleo e você tá tirando totalmente o óleo do sistema totalmente inclusive do radiador de como já falei aqui do radiador de óleo e de tudo beleza então faz isso tira ali a que vem do radiador não tem erro interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã domingo de manhã teremos mais um vídeo do vídeo da série 3 garbosa 300 mkm a revisão de 300 mil da garbosa com a revisão do diferencial traseiro mas marca na agenda aí amanhã domingo de manhã e na terça-feira uma super live especial com o nonato alinhador às 20 horas de brasília não perca dia 15 do 12 de 2020 live terça-feira live com o nonato o alinhador às 20 horas de Brasília aqui do PDA 4x4 Marcos Fabreto bom dia Netão sou inscrito novo comprei minha Hilux ela está com 140 mil km não sei se foi trocado óleo do câmbio automático precisa tocar ou aguentar mais um pouco com esse óleo Marcos Fabreto se você não sabe foi trocado cara troca se ela foi trocado deve ter se trocado lá pelos seus 80 mil km ou seja já está na hora de trocar novamente o óleo de câmbio tem que ser trocado de 50 em 50 mil beleza e aí assim desta maneira você eu te aconselho a trocar a não sei que você tenha certeza e foi trocado com menos de 50 mil mas quando a gente compra uma camionete um carro qualquer carro é prudente fazer uma troca total de fluidos e a partir daí monitorar o seu carro é assim que eu fiz com a Garbosa é assim que eu fiz com a Garboso e agora na revisão de 300 mil da Garbosa que eu andei 40 mil anos depois eu comprei a Garbosa com 260 e ela está com 300 ou seja tem 40 mil na minha mão estou trocando tudo beleza Matheus Jonathan vocês são verdadeiros mestres nesse assunto o protocolo Águia tem que ser referência para oficinas do Brasil inteiro que beleza hein Deus te abençoe então amém eu queria muita paz e sabedoria muita saúde e paz para você sua família vai ser equipe Top Gun ô Jonas Matheus cara obrigado obrigado realmente o protocolo Águia deu trabalho mas a gente criou ele moçada moçada sem força modéstia eu criei o protocolo Águia moçada eu criei a partir do que eu aprendi na na concessionária com experiência de outros mecânicos certo na concessionária eu fui aprendendo outros mecânicos traziam pequenos detalhes que a gente foi que eu fui mentalizando colocando um papel no meu projeto de oficina e criei esse protocolo Águia que desde quando abriu a oficina moçada desde quando abriu beleza muito obrigado Matheus Jonas pela sua apreciação aí cara valeu mesmo cara valeu mesmo e Deus nos abençoe a todos moçada e agora vamos ler mais um comentário do nosso Shakespeare se o Dimas é o patrimônio cultural do BDA 4x4 Mauro Franco é a nossa reserva intelectual o nosso Shakespeare do século 21 falou assim puxa Netão suas palavras até me emocionaram de verdade Netão de verdade Netão bem tomei tudo como elogio e era e elogio uma alta consideração para com minhas palavras obrigado Netão muito obrigado na verdade as suas palavras sim elas criaram a legião de fiéis seguidores seguidores que tal e qual a mim buscaram a fonte confiável singela e objetiva para nos auxiliar no mundo automotivo especialmente caminhonetes até teu ativo encontraram além do mecânico cidadão confiável técnico sim religioso e sobretudo família ou cara obrigado em agradecimento sincero inclusive da rádio patroa que atentamente ouvir suas palavras PS ela adora ouvir as gêmeas que beleza e um abraço aí para rádio patroa do Mauro Franco sabe para o cara muito obrigado velho muito obrigado eu devolvo para você essas palavras que aqui você afinal que você é o nosso chefe não tem como competir com você o céu no 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 vernáculo você manda valeu valeu sempre é o muso na volta você faz aquilo que você para e dá um joio assim ó e dá um pistaco eu vou tirar o rádio do sol de ver a gente eu não vai ter nisso eu tenho que ter na parede agora não a mensagem é muito o que é o Pedro Henrique grandinho já viu bastante a dor do traseira para a ilux essa foto todos os anos quer ouvir a paz não não me recordo não me recorda pois não me recordo não me recordo e não me recordo deixa eu lembrar aqui eu já vi então já vi sim os kits que vendia para rali para conseguir transformar caminhonete em forma de estrada mesmo fazer trilha brutal eu já vi é já vi sim igual estou lembrando aqui vim aqui de freia-disco um monte de coisa mas é só na gringa que eu vim sem só pode no Brasil no Brasil não me lembro ter visto claro que existe tenho certeza que existe mas desconheço assim pessoalmente mas eu te conheço beleza Pedro Henrique Renato Michelin Netão às vezes vejo você usando junta do cáter do câmbio automático e às vezes cola existe distinção entre os anos da Hilux para a junta ou cola abraço sim Renato nas Hilux de 2005 a 2011 é cola de 2012 2015 é junta e de 2016 em diante é outra junta entendeu de 2005 2015 cola 2012 2015 é um modelo de junta de 16 até hoje é outra junta combinado e outro filtro também e o filtro também muda o filtro que eu tomar 2005 2015 é um 2012 a 2000 2005 2011 é um filtro ou melhor Hilux 4 marcha tem um filtro Hilux 5 marcha tem outro filtro e a 16 diante tem outro filtro beleza tá mais uma daqui boa noite roletão fala sobre o filtro da Hilux nova aquele que fica bem embaixo no motor nova Hilux diesel tá mais não perca em breve sabe a Hilux vermelha aquela que faz a revisão mensal aqui de 10 mil pois é eu gravei nela um vídeo trocando esse filtro aí o famoso filtro pressurizado da Hilux nova é bom pode ser forte filho ficou sensacional e nele eu passo todas as informações que eu acho concernentes ou acho relevantes para vocês beleza então eu vou ver fica ligado no BDA vai ter esse vídeo com a Hilux vermelha e a manutenção será a troca do filtro de alta pressão ou filtro pressurizado no BDA combinado é isso aí moçada moçada e para gente encerrar as perguntas de hoje vamos ler uma pergunta aqui na aba comunidade lá na foto do Hamilton Taqueda moçada vocês viram as W4 do Hamilton Taqueda moçada que show aquela caminete e a pergunta é do Wanderson Santos ele falou assim ó até pouco conhecido de alguns mas muito resistente depois fala sobre ele Netão e ele e o Antônio Ferreira falou Netão você poderia falar desse motor os dois perguntaram do motor que eu falei assim olha assim a Milton Taqueda pode dar o 495 a gasolina com o lendário motor 22RE moçada esse motor 22RE é o motor que a Toyota entrou nos Estados Unidos com ele vocês sabem nos Estados Unidos a cultura lá é de carga gasolina moçada o caminhonete eu não vou eu não vou afirmar aqui com toda decisão com toda decisão mas eu acho que o número de caminhonetes a diesel lá é quase que o número de caminhonetes a gasolina aqui no Brasil ou eu nem sei se existe caminhonete a diesel nos Estados Unidos eu nem sei na verdade para você eu vou ficar na devendo aqui na Europa eu sei que existe lá nos Estados Unidos eu não sei e lá moçada o padrão de caminhonete é gasolina e a Toyota entrou com esse motor 22RE um motor robusto confiável resistente para você ter uma ideia vocês conhecem o Toyota Selica um carro da Toyota Selica é de fora do Brasil não é daqui a Toyota correu no rali com aquele carro esse carro da foto aí ó com esse motor 22RE esse motor moçada em preparações dessas corridas clandestinas chegaram a tirar mil cavalos esse motor usando viradrequim e ela original claro isso são dados de internet é verdade Netão não moçada eu não sei se é verdade eu sei que esse motor tem a fama de ultra resistente inclusive mais que o motor 5L da garbosa mais 3L da garbosa é 3L então moçada esse motor a gasolina 4 cilindros ele rendia ele rendia por volta de 90 a 100 cavalos ah só isso Netão nós estamos falando do motor moçada de 95 e quando foi lançado nos Estados Unidos foi na década de 80 como é um motor muito bom tudo que é bom dura muito moçada aí a vista Hilux 50 anos Corolla 50 anos de idade a maioria dos concorrentes vai tá mudando de nome sendo de linha e a Hilux tá aí firme no propósito Corolla firme no propósito eu perdi o nome vamos lá achei moleque teve o Vectra o Monza o Vectra e o Cruze agora três mudanças de nome para concorrer com Corolla a Fiat teve tempra marea e linha toda corolla a o Civic que vai sair de ali no Brasil enfim tudo que é bom dura muito então esse motor foi trazido para o Brasil e quando congestão eletrônica né no caso do na minha tá aqui na já condição se eu não me engano esse motor da carro do Hamilton do Hamilton acho que ele gera 125 cavalos eu não me engano esse dele já aí tinha de um turbo turbo fora do Brasil com 140 150 cavalos fora do Brasil aí e pode procurar aí na internet tem Hilux mas botou turbinado intergulado mandando o 300 e tantos cavalos moçada e a gente fala esses upgrade moçada sem mexer na parte original do motor que às vezes a motor a p3 quilo e meio não sei quantos carros cavalo a mais é pistão forjado dela forjada bloco cheio de cimento é um monte de cimento mesmo na cimento de pedreiro ele tampa os blocos do motor não entendo bem isso aí quem for o que me mexer de arrancada explica para nós aí que que aí para que que serve para aguentar pressão não é mais original é que nem eu vejo o carro não sei a gol e o cavalo você vai ver tem o motor de hoje lá embaixo então não é mais gol não é mais gol entendeu Stock Car Brasileira ele tá até conversando com inscritos na semana ele veio aqui me visitar a gente falando sobre isso a Stock Car lá coloca aquelas bolhas lá de não sei hoje como é que tá lá mas antes era Peugeot Corolla Vectra Cruze enfim era só bolha embaixo era um motor V8 um chassi tubular tudo igual eu seja para mim quando você extrai potência de um motor tem que ser original quando ele manter as originalidades dele aí eu respeito o motor a partir que você vai trocando as as peças originais aí para mim perde um pouco dessa do selo de qualidade todavia não me estante data vênia se as empresas que produzem peças de alta performance produzem para esse motor é porque esse motor pode render esse bloco aguenta pancada e ele se ele é procurado para preparação é porque ele é muito bom tanto na manutenção robustez durabilidade e fácil manutenção portanto quando eu falo o lendário motor 22R que esse motor é campeão de rali entendeu campeão de rali aí o Dimas como sempre né o Dimas Godoy você não achou que eu vou passar um sábado sem o Dimas aparecer né ele falou assim ó lendário meu corcel GT motorzinho redor 1.2 tem quantos cavalos Dimas 50 tô brincando Dimas corcel é top hein moçada eu tava falando em corcel eu tava pensando vai até por Dimas para mim mas eu tô precisando comprar um corcel 1 colocar uma mecânica penele câmbio de cinco marchas que vocês aí moçada pega um corcel 1 inteiro e um Santana baleado e boi mecanismo Santana tudo no corcel tá bom mas assim moçada então esse motor 22R da Toyota é sensacional sensacional e vale aquela dica Milton coloca cuidado com o radiador sempre coloque o radiador sempre cuidado tensão redobrado no radiador beleza então é isso aí moçada do BDA o seu canal de caminete classe A e desta forma nós encerramos mais um vídeo do BDA o seu mais um pergunte ao mecânico Netão a para nossa tristeza caramba e amanhã de manhã mais um vídeo da garbosa e terça-feira Live com o Nonato Alinhador beleza moçada tamo junto você tá chegando a época de final de ano aí se por acaso algum dia não tiver vídeo do BDA é porque eu tô de folga beleza né se você gostar de você me dá uma folga pode tirar folguinha pode pode vou tentar manter como eu tenho bastante vídeo acumulado aqui alguns vídeos estocados gravados que vou fazer moçada eu vou ver se eu termino como a gente vai tirar oito dias de folga aqui na oficina moçada final do ano oito dias é fechado e aí a gente vai fazer o seguinte eu vou pegar esses outros e vou botar vídeos que estão acumulados para ano que vem já começar vídeo novo se por acaso tiver um vídeo do ano passado moçada nunca dá nada se tiver uma perninha de grito e olha lá beleza então portanto do campeonato aí vocês vão olhando aí e já assistindo beleza e aí moçada então terça-feira a Live com o Nonato Alinhador profissional excelente moçada simprão de tudo e não vamos falar sobre a tal da cambagem combinado amanhã domingão é mais um vídeo da garbosa 300 MKM combinado moçada então é isso aí e assim nós encerramos mais um vídeo do vídeo do BDA vídeo sabadão que vocês gostam tanto Beleza moçada a águia alto ah não não como é que vou encerrar um vídeo sabadão sem a mensagem das gêmeas e já que estamos no BDA o seu canal classe A a mensagem classe A das gêmeas gente eu tenho uma notícia muito legal o canal diz que o nosso está mais de 15 mil inscritos cada vez que passa vai entrando mais gente mais inscritos está bombando então não esquece de dar o seu like inscrever no canal e tocar o sininho das notificações beijo o coração logo logo muda a mensagem das gêmeas para 20 mil inscritos em moçada já estamos com 19.400 acho que nós vamos bater se Deus quiser 2020 20 mil inscritos será que a gente chega em 50 mil ano que vem vamos ver beleza moçada águia alto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço a moçada se é carro de inscrito tem que aparecer no vídeo de sabadão não é mesmo então vamos pegar aqui no no rabado taxa aqui ó vem no finalzinho olha aqui ó Marco Antônio eu falei as perguntas vocês ouviram falando aí né que ele tava aqui fazendo as trocas de uma manutenção então aqui ó a caminete dele moçada 10 mil quilômetros após a nossa revisão brutal temos dela descarbonização troca total de fluídos enfim brutal tá aqui fazendo de 10 mil trocando óleo do motor e filtros e instalando os para-barros ó instalou os para-barros aqui tá vendo ó parafuso novo tá lá o para-barros na traseira também olha aí que beleza hein que beleza ó para-barros então é isso aí moçada se é vídeo de inscrito tem que aparecer no vídeo de sabadão beleza tamo junto interrompemos nossa o mundo o mundo o mundo o mundo ó o mundo tá passando ali dois mil anos depois tá ali o barulho é um mundo mesmo é um mundo de barulho vou gravar o plantão aqui do BVA e o mundo de barulho plantão olha o mundo de barulho uma eternidade depois e o mundo a opção a parte boa aí o menino chinês agora como é que eu gravo o plantão como é que eu gravo o plantão me fala como e aí e aí e aí e aí e aí e aí